Tem uma palavra no meu coração, eu quero dividir com os irmãos. Está no Evangelho, segundo escreveu Lucas. Lucas, no capítulo de número 19. Lucas 19 é uma palavra muito conhecida de toda a igreja. É uma palavra muito pregada, é uma palavra bastante explorada, mas eu quero dividir alguma coisa aqui. Ontem à noite, enquanto eu tentava decifrar a palavra de Deus para pregar em inglês, essa palavra veio ao meu coração. É a história de Zaqueu, o publicano. Diz assim a palavra de Deus, E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Essa, como eu disse, é uma palavra muito conhecida. É uma palavra que é muito pregada. Já ouvi muitas mensagens sobre essa palavra. E essa mensagem de hoje não vai ser muito diferente do que aquilo que nós já ouvimos. Porque esta é uma palavra simples, esta é uma palavra de Jesus, Esta é uma palavra do Evangelho, e o Evangelho é simples em si. As vezes nós complicamos ou simplificamos demais. O Evangelho é simples, mas ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do grego como do judeu e de qualquer um outro. O Evangelho, então, é o poder de Deus, segundo Paulo. E, quando eu leio essa palavra, essa é uma história clássica da Bíblia. Porque a Bíblia diz que Jesus vinha entrando em Jericó, E Jesus ia passar por um certo lugar e ali havia um varão chamado Zaqueu. E esse varão chamado Zaqueu era um dos chefes dos publicanos e era rico. Eu paro aqui um instante porque a Bíblia dá uma descrição desse homem. A Bíblia diz que ele se chamava Zaqueu, era um chefe dos publicanos e era rico. Chefe dos publicanos, o que vem a ser isso? A Bíblia diz que ele era um chefe dos coletores de impostos. Os publicanos eram os funcionários públicos, que trabalhavam para Roma. E esse homem, sendo judeu, ele era um cidadão romano também. Nem todo judeu era cidadão romano. Mas aqueles que trabalhavam para Roma especificamente, aqueles que tinham um cargo, eles eram considerados cidadãos romanos. E ele era odiado pelo seu povo. Para vocês terem uma ideia, a lei oral dos judeus, que se chama Talmud, ela fala contra, não fala contra, mas ela dá o direito a um judeu de mentir para um publicano, para um cobrador de impostos. Porque esses homens, eles não tinham dó. Eles eram, apesar de judeus, eles eram contratados pelo império romano para arrancar o couro, assim dizendo na palavra, para sugar tudo que o povo tinha em impostos. O povo perecia na mão de Roma, e esse homem, sendo judeu, era um cobrador de impostos. Então o povo odiava esse Zaqueu. Uma outra característica que a Bíblia nos dá dele é que ele era rico. E, por ser rico, eu acho que ele não tinha falta de nada. E Jesus um dia disse que é mais difícil um elefante passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E esse elefante é contestável, tá irmãos? Eu não acredito que Jesus estava falando exatamente do animal. Porque tinha um nó naquela época que se chamava elefante. Mas também é impossível, porque o nó era dado em uma corda de marinheiro. Então passar uma corda de marinheiro já no buraco da agulha era impossível. Ainda mais com um nó, que seria impossível. Mas Jesus fez essa ilustração. Por que Jesus fez essa ilustração? Porque, geralmente, quem não tem falta de nada não sente falta de Deus. Porque o seu Deus é o seu dinheiro. Vivemos numa sociedade capitalista. Onde as pessoas não buscam mais a Deus, porque estão sempre em busca do quê? De dinheiro. Quanto mais eu trabalho, porque eu trabalho por horas. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Então, eu vou trabalhar, 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 trabalhar. Como louco, porque eu quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas Jesus disse também que ninguém pode servir bem a dois senhores. Ou há de agradar um e desagradar o outro. Ou vice-versa. E Jesus concluiu, ninguém pode agradar a Deus e a mamon, que é o Deus das riquezas. Ou Deus do dinheiro. Veja que, esse homem tinha tudo para não querer se aproximar de Jesus. Mas havia alguma coisa em Jesus que atraiu esse homem. Assim como existe alguma coisa em Jesus que atraiu você. Que atraiu a mim. Alguma coisa nele é diferente. Ele não é comum. Zaqueu sabia que ele ia passar por ali. E esse homem, odiado pelo povo. Talvez quando ele passasse, as pessoas virassem ao rosto. Ele já era discriminado. Mas Jesus conclui que ele veio para salvar, e buscar, e restaurar, aquilo que estava perdido. Em Mateus, Jesus disse, olha, o médico não vem para os sãos. Mas o médico vem para os doentes. Os sãos não precisam de cura. Aqueles que se julgam muito bons, eles não precisam de cura, talvez. Mas aqueles que são desprezados, aqueles que são deixados de lado, aqueles que são deixados de escanteio, talvez esses. Jesus tem um olhar especial para eles, não importa o quanto você já padeceu na sua vida, não importa o quanto você já sofreu na sua vida. Jesus tem um olhar especial para você. Esse homem era rico e procurava ver quem era Jesus, é claro. Jesus, como eu disse, tinha algo diferente. Alguém talvez disse a Zaqueu, em uma das suas conversas com os publicanos, alguém disse, olha, eu estava colhendo taxas em uma cidade e tal. E passou por lá um sujeito chamado Jesus. Você precisa ver o que ele faz na cidade. Onde ele passa, pessoas são curadas. Onde ele passa, pessoas são transformadas. E olha, deixa eu contar uma coisa para você. Eu estava um dia colhendo impostos com aquele sujeito chamado Levi. Lembra do Levi? Lembra do Mateus, Zaqueu? Eu estou só aqui tentando ilustrar uma história para vocês. Talvez Zaqueu naquela roda fale, eu lembro, o Levi, aquele rapaz um pouco mais alto. Lembra, lembro. Você não sabe o que aconteceu com ele. Ele teve a sua vida transformada, porque Jesus entrou na fila de impostos dele. E quando ele foi receber, Jesus disse assim, Mateus, levanta e segue-me. E Mateus deixou tudo, Zaqueu. Ele é louco. Deixou tudo para seguir Jesus. E aquilo foi criando uma curiosidade no coração de Zaqueu. Zaqueu desejava ver Jesus. Zaqueu tinha o desejo ardente de ver quem era Jesus. E procurava ver quem era Jesus. Mas não podia. Por quê? Por causa das multidões. Porque ele era de pequena estatura. Ele era baixinho. Baixinho assim. E a multidão atrapalhava. Eu quero me deter aqui um pouquinho. Porque a igreja de Jesus, que deveria abrir as portas para as pessoas que querem ver Jesus. Que querem conhecer Jesus. Através de tudo aquilo que nós somos dentro da nossa religiosidade. Essa multidão de gente e essa multidão de doutrinas que criamos. Por muitas vezes impedem as pessoas de chegar até Jesus. Nós deveríamos abrir as portas para as pessoas chegarem até Jesus. Mas existe uma multidão que se chama igreja. Que muitas vezes, por acharmos que andamos com Jesus. Por acharmos que somos muito próximos de Jesus. E impedimos que pessoas cheguem até Ele. E existe lá fora um exército de zaqueus. Querendo ver Jesus. Eles não querem ver a sua religião. Eles não querem ver aquilo que você tem de melhor na sua igreja. Eles só estão querendo abrir o coração. E ver quem é esse Jesus. Que transforma vidas. Quem é esse Jesus que cura. Quem é esse Jesus que faz transformações permanentes na nossa vida. E muita gente está tendo que criar estratégias. Eu acho que o próprio Espírito Santo. Cria estratégias no coração de pessoas que nunca viram Jesus. Nunca tiveram encontro com Jesus. Para que eles cheguem até Jesus. Nesse caso aqui, zaqueu. Ele foi e viu a multidão vindo. Ele falou, Jesus vai passar por aqui. Ele olhou um pé de alguma coisa de uma figueira brava e subiu. Daqui eu vejo Jesus. Daqui eu posso ver Jesus. E lá vem Jesus e a multidão. Talvez, eu não sei como que zaqueu iria conhecer ou reconhecer Jesus. Mas será que os discípulos não cercavam Jesus? Como no dia que aquela mulher tentando tocar nas vestes de Jesus? E os discípulos fazendo uma corrente. Não, aqui Jesus... Nós somos os guardas costas de Jesus. Nós somos os seguranças de Jesus. Em Jesus... Ele é a estrela. Ele tem que ficar no meio e a gente cerca. Aqui talvez, aqui eu falo, ele vai estar cercado de segurança. Os discípulos que talvez eram aqueles que deveriam atrair e dizer assim, olha, venham ver. Talvez eram aqueles que impediam a multidão de chegar. Eu volto de novo a dizer, você como discípulo de Jesus, tem permitido e atraído as pessoas para que vejam Jesus? Ou você tem sido um empecilho? E você pode me perguntar como, pastor? Através da sua vida, das suas ações. Porque a sua vida pode atrair ou pode repelir as pessoas. As pessoas podem olhar para você e dizer assim, aquela é uma pessoa diferente, ela tem um brilho diferente nos olhos. Eu quero conhecer esse Jesus. Ou elas podem olhar para você e dizer o quê? Se ela é crente, eu sou o Papa. Porque nós, com as nossas ações, temos o poder de atrair, ou temos o poder de expurgar ou expulsar as pessoas de perto de Jesus. Zaqueu está naquela árvore esperando Jesus passar. E talvez ele estivesse nesse dilema, como é que eu vou saber quem é Jesus? Como que eu vou conhecer Jesus? É tanta coisa, é tanta gente, é tanta religião. É como que eu vou saber qual é o certo? Qual é a pessoa certa? Quando você tem um coração sincero para buscar a Deus, Ele vai, Ele mesmo te achar. A Bíblia diz, Buscar-me eis e me achareis, Quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me eis e me achareis, Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você tem um coração aberto para buscar a Deus, Não importa quantas religiões, quantas placas de igreja tenham. O próprio Deus virá ao seu encontro e se deixará encontrar. O próprio Deus se deixará encontrar por você. Naquele dia, talvez Zaqueu estivesse com esse dilema. São tantas coisas. É uma multidão de gente. Como que eu vou reconhecer Jesus? Eu acredito que Ele não reconheceu. Porque não deu tempo de Ele chamar Jesus. Foi Jesus quem chamou Ele. E pelo nome. Foi pelo nome que Jesus chegou debaixo daquela árvore. Ele olhou para cima. Viu e disse-lhe. Zaqueu, desce depressa. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Quando Deus chama, Ele chama você pelo nome. Eu falei aqui hoje de manhã. Que quando você aceitou Jesus, Talvez você estivesse no meio de uma multidão. Mas naquele dia a palavra não foi para a multidão. Aquele dia a palavra foi para você. Aquele dia Deus falou com você. Aquele dia Deus tocou no seu coração. Foi algo personalizado para você. A Bíblia nos mostra muitos homens que foram chamados pelo nome. Entre eles Adão. Entre eles Abraão, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias. E depois vem o próprio Deus em carne e osso. Chama Mateus. Chama Azaqueu. E hoje, e quando Ele te chamou, te chamou pelo teu nome também. E quando Ele chama pelo nome, não há dúvida. Azaqueu, desce depressa. Azaqueu, desce da árvore da dúvida, da árvore da religião. Desce de onde você está. E vem para o que é simples. Porque algumas coisas são altas demais, irmãos. Algumas coisas que tentamos passar são altas demais. Vão além do entendimento, porque são conhecimentos humanos. Mas quando o Evangelho simples é pregado. Jesus disse, desce, vem aqui embaixo mesmo. O negócio é mais simples do que você pensa. Aqui não existe mega estar, mega pastor, mega pregador. Aqui é o próprio Deus que veio ao teu encontro hoje. Como homem, assim como você é. E aí, Ezaqueu desceu. Depressa. Depressa. E aí aconteceu a coisa mais linda que pode acontecer na vida de um homem. Quando ele tem um encontro com Jesus. Jesus disse, olha, eu vou pousar em sua casa. E aí, Ezaqueu desceu de pressa. Porque Jesus não perguntou se podia dormir na casa dele aquele dia. Jesus falou, Ezaqueu, desce daí porque hoje eu vou pousar na sua casa. Me convém pousar na sua casa. Quando Jesus fala, me convém pousar em sua casa. Jesus não estava dizendo, Ezaqueu, eu vou passar por lá, dar uma comidinha e vou embora. Ezaqueu, eu não vou passar por lá, bater o ponto e vou embora. Jesus estava dizendo, Ezaqueu, a partir de hoje eu vou entrar na sua casa. E vou fazer uma reviravolta. A partir de hoje eu entro na sua casa e na sua vida. Para fazer uma mudança total. Convém que eu pouse na sua casa hoje. Convém que eu vá, convém. Esta palavra Significa, é necessário que eu vá lá. E eu não sei como que estava a casa de Ezaqueu. Eu sei como que estava a vida de Ezaqueu. A Bíblia não fala como que estava a casa, mas fala como que estava a vida. Algumas vezes nós não queremos muito que Jesus esteja ou entre em algumas áreas da nossa vida. Ou talvez se Jesus chegasse na nossa casa hoje em carne e osso. Talvez você ia falar, Jesus só entra aqui porque eu tenho que dar uma arrumada nas outras coisas. E eu não sei como que está, ou como estava a casa de Ezaqueu. Mas Ezaqueu aceitou rapidamente. A Bíblia diz no versículo 6 que apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. Somente quem está com desejo ardente de conhecer a Jesus, é que recebe ele gostoso. Porque se Ezaqueu estivesse tentando se esquivar de Jesus, sair de Jesus, ele ia falar, não, Jesus, na minha casa, lá, eu vou ter que ligar para a dona patroa, para ver como que está o negócio lá, porque eu não sei não se o senhor vai poder ir lá hoje. Ezaqueu desceu depressa. E recebeu o gostoso. As pessoas que estavam em volta, começaram a murmurar, e dizendo, está vendo? Está entrando na casa de um pecador. Eu tento fugir, mas não tem jeito. Porque o legalismo tomou conta da igreja de um jeito. Esses homens eram seguidores de Jesus. Eles estavam com Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Eles estavam ouvindo o que Jesus falava todo dia, fazia todo dia. E eles se achavam tão santos, como algumas vezes nós nos achamos, que achamos que Jesus não pode entrar na casa de outro e mudar a vida dele. O quê? Na casa daquele cachaceiro. Crente? Está brincando. Na casa daquele drogado, daquela drogada, Jesus. Não, sinto muito, eu não acredito. Porque ela é uma largada. Eu não acredito que Deus possa fazer isso. Ah não, não, não é. Eu acho que isso é fogo de palha. Isso não é, olha. Nós tentamos, com os nossos legalismos, colocar regras para Deus trabalhar. Nós tentamos, com o nosso legalismo, colocar Deus dentro de regras e dizer para ele, ó, o senhor pode mudar aquele ali que é bonzinho, tá? Aquela ali que é minha amiga. Aquele ali que é minha família. Mas, aquele ladrão ali, não. Aquele assassino ali, não. Aquele bebum ali, não. Aquele adúltero ali, não. Aquele drogado, não. Colocamos regras para Deus trabalhar. E a multidão, falando. Agora a Bíblia não mostra a reação de Jesus. Porque esses homens estavam falando contra ele. E a Bíblia não fala nada, que ele reagiu de alguma forma. Sabe por quê? Porque Deus não se importa com a sua e com a minha opinião. Deus não se importa com a opinião pública. Deus não se importa o que os políticos digam. Deus não se importa o que a igreja diga. Deus não se importa o que todo mundo está dizendo. Existe um ditado por aí que a voz do povo é a voz de Deus. É mentira. A voz de Deus ainda é a voz de Deus. Deus não se importa com o que os outros pensem de você. Ou daquilo que você fez. Deus não se importa. Porque Deus não olha você por fora. Deus sonda e perscruta o seu coração. E quando ele faz isso, ele faz para transformar. Deus não se importou com a opinião pública. Deus não queria nem saber o que ele estava falando. E levantando-se, Isaqueu disse ao Senhor, Senhor. Eis que eu dou aos povos... Isso aqui foi a resposta de Deus. Porque quando Jesus falou, me convém entrar na sua casa. Pousar na sua casa. O poder divino dele já tinha tocado aquele coração. Como homem, ele estava ali do lado. Como Deus, ele já tinha entrado lá dentro. Como Deus, ele já tinha conhecido aquele coração. E quando os homens disseram, é um pecador. Jesus não precisou responder. Isaqueu disse, Senhor. Eu vou vender tudo o que eu tenho, da metade dos meus bens aos pobres. E a outra metade, se eu em alguma coisa defraudei alguém. Eu quero restituir quatro vezes. Isaqueu conhecia a lei. Isaqueu sabia que a lei diz que... Se alguém defraudar, alguém tem que restituir quadruplicado. Você pode ler depois lá, Êxodo 22. Vocês vão ver que Isaqueu conhecia a lei. Que se alguém defraudasse, tinha que devolver quatro vezes mais. E Isaqueu citou a lei para Jesus. E o que Jesus falou? Eu gosto de comparar duas coisas. Lembra do moço rico? Quando ele veio, Jesus falou, vai e vende tudo o que tem. Olha a discrepância aqui. Para o moço rico, Jesus teve que pedir para ele vender tudo o que ele tinha. Porque o coração dele estava nas riquezas. Isaqueu já foi diferente. Ele já tinha tido a transformação. Jesus já tinha feito o milagre. O coração dele estava aberto para Jesus. Jesus não precisou pedir. Quando os homens falaram, Jesus vai entrar na casa de um pecador. Isaqueu falou, Senhor, eu quero vender metade dos meus bens e dar aos pobres. E a outra metade eu vou usar da seguinte forma. Se eu defraudei alguém, eu quero devolver quatro vezes mais. O que Jesus falou? Não falou para a multidão. Não falou para Isaqueu. Mas falou para a multidão ouvir. Hoje veio salvação para essa casa. Eu não precisei falar para ele mudar. Porque quando eu entro na vida de alguém, eu não preciso ficar dizendo, não faz isso, não faz aquilo. Ah, quando eu entro na vida de alguém, a transformação é aparente. A transformação é imediata. Já de imediato ele começa a ter nojo do pecado. O pecado que ele tanto amava, ele começa a odiar. E Deus que ele tanto odiava ou ignorava, ele começa a dar valor como sendo a coisa mais preciosa da sua vida. Isaqueu, agora não estava mais importando com o dinheiro que ele havia defraudado alguém ou que ele havia amealhado em toda a sua vida. Ele falou, eu não me importo mais com isso. Eu encontrei o verdadeiro tesouro para a minha vida. Eu encontrei a verdadeira riqueza para a minha vida. E essa riqueza se chama Jesus. Aleluia. Hoje veio salvação a esta casa. Pois esse também é filho de Abraão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Somos tão certinhos. Somos tão bonzinhos. Mas somos pecadores. Somos homens e mulheres carentes da graça de Deus. Eu falei nessa manhã que não existe meio de salvação a não ser pelo arrependimento e pela fé. Se não houver arrependimento, como houve na vida de Zaqueu. Jesus, eu reconheço que eu errei. E eu quero fazer tudo para consertar esse erro. Eu não estou mais preso às riquezas. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz para grandear tudo que eu tenho. Porque eu fiz errado. Agora, Senhor. Eu quero restituir aquilo que eu fiz de errado. Quando nós abrimos o nosso coração para Ele. Ele entra e faz mudança em nós. Mudança essa que tem que ser externa, mas de dentro para fora. Mudança essa que tem que ser interna primeiro. E vem para o exterior. E mostra aquilo que Ele realmente fez. Mudança essa que se em Zaqueu tivesse sido só interna. Não teria essa externação. Ou não teria Zaqueu externado isso para fora. Mas conforme Ele foi mudado por dentro. As coisas começaram a ser externadas. Mudança. Arrependimento e transformação que produz frutos. Porque não adianta você falar para mim que é salvo. Você tem que ter fruto de salvo. Não adianta você falar para mim que é filho de Deus. Você tem que se comportar como filho de Deus. Não adianta falar que é filho de Deus. E o seu DNA ou a sua aparência não é de Deus. Se aparece uma mulher loirinha, bem loirinha. E o marido loirinho com o filho moreninho. Ou ele é adotado ou aconteceu alguma coisa. Não dá para você dizer que é filho de um Deus santo. Não dá para você dizer que é filho de um Deus que tudo pode. Vivendo uma vida desgraçada. Não dá para você dizer que é filho de um Deus que é santo. Se você viveu uma vida de pecados dia após dia. E você pode dizer pastor. Nós somos pecadores. Mas tem que haver mudança. Nós já cantamos hoje que mudança em mim fez o meu bom Jesus vindo ele ao meu coração. Quando ele entrou no meu coração, quando ele entrou na minha vida. Ele tem que provocar uma mudança. Ou então eu nunca tive um encontro verdadeiro com ele. Existem duas palavras muito parecidas. Convencido e convertido. Existem muitas pessoas na igreja convencidas de que são crentes. Convencidas de que são verdadeiros cristãos. Mas não são convertidas porque não houve mudança. Não são transformadas. O filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, nenhum de nós. Nenhum de nós. Estaríamos onde estamos hoje. Ou teríamos acesso ao trono da graça hoje. Se não fosse pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se não fosse pela sua vida. Se não fosse pela sua morte. Pela sua entrega. E eu e você não somos salvos. Nós não estamos aqui salvos. Porque os romanos e os judeus crucificaram Jesus. Nós não somos salvos porque eles mataram Jesus. Nós somos salvos. Porque ele se entregou a si mesmo. E porque ele derramou o seu sangue por você e por mim. Ele derramou o seu sangue por você e por mim. Não foram eles que mataram. A Bíblia diz que ele se entregou. Para que eu e você fôssemos salvos. Para que eu e você fôssemos libertos. O filho do homem veio para salvar aquilo que se estava perdido. Aquilo que havia se perdido um dia. Infelizmente, hoje, muitos que se acham achados ou que tiveram um encontro com Jesus, continuam ainda perdidos nas religiões, continuam ainda perdidos nos seus próprios conhecimentos. E nós temos cada dia vivido menos e menos e menos o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O evangelho. Citei aqui. O evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Não só judeu, mas como do grego e de qualquer um outro. Veja que a cada dia a igreja tem vivido menos o poder de Deus. Vivido menos esse evangelho que transforma. Vivido menos essa graça salvadora. Eu vou continuar falando sobre isso. Mas eu quero que você pense nisso hoje. Você não está aqui porque você é bom. Você não está aqui porque você é melhor. Você está aqui por graça e mediante a fé. Pela graça de Deus. Em Cristo Jesus nós somos salvos. Se não fora pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não estaríamos aqui. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque assim como Jesus alcançou a vida de Zaqueu naquele dia, ele alcançou a sua. Te chamou pelo nome. E temos vivido as nossas vidas. Passado o tempo. O tempo vai passando e nós vamos vivendo as nossas vidas. E nos esquecemos. Como eu disse, se tornou tão simples a morte e a ressurreição de Jesus. Dá para traduzir pelo tanto de pessoas que tem aqui hoje. Sabendo que alguns não puderam vir, uns estão viajando, outros estão enfermos. Mas dá para traduzir isso. Pelo interesse que as pessoas têm pela cruz. Jesus é bom como parte da nossa vida. Não como nossa vida. Jesus não é parte da sua vida. Ele não morreu para ser parte da sua vida. Jesus morreu para ser a sua vida. Paulo diz que ele é a nossa vida. Ele é a sua vida. Ele é a vida. Se você tem Jesus como parte da sua vida. Se você tem Jesus para fazer a sua vida melhor aqui. Eu te aconselho a rever todos os seus princípios sobre o Evangelho. Porque Jesus não pode ser parte da sua vida. Porque Jesus não pode ser como um acessório para fazer a sua vida melhor. Ele tem que ser o sustentáculo da sua vida. Ele tem que ser a sua vida. Ele tem que ser tudo e reger tudo em você. A menos que você tenha a sua vida transformada e tenha Jesus como sendo a sua vida. Você nunca poderá viver a plenitude da graça de Deus. E Jesus passa a ser alguém ou mais uma personagem para você. Jesus não quer ser uma personagem. Ele é a sua vida. Feche seus olhos. Pai. Eu te louvo porque um dia nós tivemos um encontro contigo. Eu te louvo Senhor porque um dia nós tivemos um encontro verdadeiro contigo. E eu creio. Eu creio que o Senhor nos proporcionou. Assim como o Azaqueu. Um encontro em que nós fomos chamados pelo nome. Eu fui chamado pelo nome. Eu sei ao Deus que eu sirvo. Meu Deus, nesta manhã. Eu quero pedir no nome de Jesus que revele Senhor. Se revele a cada um de nós. A cada um que está assistindo a essa mensagem. Onde quer que seja no mundo. Mas que o Senhor se revele e chame pelo nome Senhor. E quando o Senhor chamar pelo nome. Que haja transformação, arrependimento, restauração. Mudança de dentro para fora. E que essa mudança possa ser vista. Onde quer que seja. Meu Deus, eu te peço no nome de Jesus. Que cada um de nós venhamos reconhecer o Senhor como o sustentador. O sustentáculo de todas as nossas vidas. Não como parte. Porque nós temos muitas coisas que são parte. Mas nós queremos que o Senhor seja a nossa vida. Assim como a tua palavra diz. E a menos que o Senhor seja a nossa vida. Nós jamais buscaremos as coisas que são de cima. Quando nós tivermos o Senhor como a nossa vida por completa. As coisas de baixo perdem o valor. Buscaremos mais as coisas de cima. E o Senhor nos acrescentará. O Senhor nos acrescentará. Senhor, nesta manhã nós lembramos e fazemos menção da sua morte. Da sua ressurreição. Porque o Senhor se entregou por nós. Senhor, no nome de Jesus. Guia os nossos passos. No nome de Jesus. Guia os nossos passos. Amém. Manuel, irmão Antônio. Peguem a ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesta manhã.